O que nós devemos e podemos fazer no dia da angústia? O Salmo 50, 50 e o verso de número 15, diz assim, invoca-me. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O Senhor Jesus, Ele nos orienta aqui a invocar o Seu nome no dia difícil, mas Ele promete que Ele nos dá livramento. Eu vejo dentre muitos Salmos, lá no livro dos Salmos, esse aqui ele se destaca por ser não um Salmo de louvor, não um Salmo de adoração, mas um Salmo de instrução. E sabe o que Ele diz, esse Salmo? Ele está dizendo mais ou menos assim para você. Como um pai fala para o seu filho, olha meu filho, quando você estiver passando algum problema, contra para mim, vem para cá, porque eu quero te ajudar a enfrentar esse problema. Não fuja, não se afaste, não se esconda. Eu não sei você, mas eu como mãe enfrento alguns problemas em relação a isso com as minhas filhas. Eu me lembro que quando eu era bem pequenininha, eu tinha muita vontade de ter um estojo. Eu não sei se os irmãos da época, eu tenho 36 anos, 37 já. Eu não sei se, principalmente as irmãs vão lembrar, as irmãs da minha época, mas tinha um estojo que ele abria assim. A gente apertava o botãozinho, era quadradinho, quadrado não, era um retângulo. A gente apertava o botão, pá, ele abria a borracha. Apertava o outro botão, ele pá, abria a lapiseira. Apertava o outro botão, ele abria assim uma parte, outro compartimento que você colocava as canetinhas e tal. E muitas amigas minhas tinham e eu não tinha o estojo daquele. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse a atenção de ir até minha mãe, para falar para ela do meu problema, que eu sofria quando eu via aquilo. Eu sofria porque eu queria. Se eu tivesse chegado, mãe, tem aquele estojo, compra um daquele para mim. Eu tenho certeza que minha mãe ia se virar nos 30, mesmo em meio às dificuldades daquela época. E ela atenderia o meu pedido. Mas eu já estou com 37 anos e nunca tive um estojo daquele, porque eu nunca me aproximei da minha mãe para pedir. E todo dia, quando eu ia para a escola, eu via minhas amigas com aquele estojo e eu ficava sofrendo porque eu não tinha um daquele, eu queria um daquele. Mas eu também não parava para dizer, eu vou falar com a minha mãe. Você está entendendo o que Jesus está falando com você nessa manhã? Hoje eu sou mãe. Eu estou lembrando a você aqui, eu estou contando essa história apenas para que você possa entender o que Deus está falando para você nessa manhã. Ele está dizendo assim, invoca-me, me busca, que eu te livrarei. O que eu faço por você? Que eu dou toda a atenção necessária que você precisa para que você possa caminhar em paz, para que as coisas possam acontecer da melhor maneira. Hoje eu chego para as minhas filhas e eu também enfrento esse problema de minha filha. Tem algo que você está passando? Você está triste? Como é que você está? E às vezes minhas filhas se fecham para mim. Isso me deixa triste. Elas, quem sabe, têm a sensação que eu não posso resolver o problema delas. Se você é mãe, talvez você me compreenda. E quase todo dia eu sento e digo, está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Aconteceu algo que você precisa me contar? E é tão bom quando elas contam, é tão bom quando elas se abrem, né? É tão bom quando um filho, ele chega e conta, e revela, e abre o coração. Mas é tão ruim também quando a gente sente aquela indiferença. Não, mamãe, está tudo bem. Eu estou fazendo uma comparação porque o próprio Deus, ele faz essa comparação. Ele sempre compara o amor dele com o amor da mãe para com os seus filhos. E aqui ele está dizendo, olha, minha filha, meu filho, olha, vem para cá. Porque o teu problema, a tua angústia, ela tem que te aproximar de mim. Não seja indiferente para com Deus. O Senhor está te perguntando, o que queres que eu te faça? O Senhor está dizendo para você, abre o teu coração para mim. O Senhor está dizendo, nessa manhã, revele para mim o que está dentro do teu coração. Aí você diz, ah, Clarissa, mas Deus não é aquele que Ele diz na sua palavra ainda antes que a palavra te chegue à boca? Eu já conheço? Sim. Mas esse mesmo Deus que diz que conhece o que está lá dentro do nosso coração ainda antes que a palavra nos venha à boca? Ele nos diz, achega-te a mim que eu também me achegarei a vós. O Senhor quer você próximo. Os teus problemas têm que te aproximar de Deus e não te afastar. E olha, na vida nós experimentamos dias sombrios. Doenças, acidentes, desastres, causas não resolvidas. Você tem uma causa aí que você não resolveu ainda, que precisa resolver? Você precisa de uma resposta? Você precisa dar uma resposta? Você está aguardando uma resposta? Você está sendo pressionado? Você tem chorado por isso? Todos nós experimentamos momentos assim na vida. E aí Deus, Ele está dizendo, olha, é a oportunidade que você tem de se aproximar de mim. Amado, amada, não foi diferente com Jesus. Até Jesus enfrentou dias difíceis. Você se lembra lá na crucificação? Deus, Deus, Deus do céu. O sol escurece, a terra treme. E Ele faz, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Imagine você tudo o que Jesus estava sentindo Ele que deixou o esplendor da sua glória Veio à terra, morreu em morte de cruz Levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados Naquele momento de escuridão e de dor Ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? Aleluia Aleluia, eu não sei como está o teu coração nessa manhã Eu só sei que Jesus prepara essa palavra para você E Ele diz assim, olha filha, se aproxima e faz uma coisa No dia da angústia, invoca-me O que é invocar? É chamar É implorar É suplicar O problema é que muitas vezes a gente se acha muito grande espiritualmente Que estamos tão grandes, tão crescidos, tão amadurecidos espiritualmente Que não conseguimos mais chorar E clamar pela presença de Deus Estamos muito autossuficientes Sabe por quê? Porque quando somos aqueles bebês na fé Basta um desconforto Por menor que seja, a gente já chora e já chama por Jesus Mas quando vamos crescendo Vamos nos tornando independentes Vamos nos tornando indiferentes A palavra já não nos toca como antes A voz de Deus, do nosso Pai, já não é tão ouvida como antes nós ouvíamos Aleluia Aleluia Que você seja como criança na presença de Deus Chore Mas chore de verdade Chore nos pés de Jesus Porque Ele tem conforto, Ele tem alívio para você A gente cresce e a gente fica chorando no ouvido dos outros A gente fica chorando nos ombros dos outros É errado, Clarissa, chorar no ombro das pessoas É não Não é pecado, não E é necessário, muitas vezes, desabafar Faz bem para a saúde Mas acima de tudo Chore no ombro de Jesus Se esconda nos braços de Jesus Aleluia 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 Seja sempre essa criança na presença de Deus Essa criança que depende do Pai Essa criança que sabe que perto do Pai Ela tem proteção Não queira andar sozinha Não queira ir para a guerra sozinha Não queira enfrentar sozinha E talvez você me responda É óbvio, Clarissa Que eu não quero ir sozinha Eu quero ir com Jesus Mas as tuas atitudes revelam Que você está enfrentando sozinho O Senhor está dizendo assim Olha, não vá sozinho Me chame no dia da angústia No dia da angústia Suplique a mim Recorra a mim Deixa eu te falar de um homem que Num momento crítico Ele invocou ao Senhor E lá em segunda crônica Capítulo 20 A palavra de Deus Me fala sobre ele Josafá Josafá no momento De muita perturbação De extrema ansiedade Ele sabia que os povos inimigos Moabitas Amonitas Edomitas 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 Os inimigos Eles estavam vindo Sobre o seu povo E quando os inimigos vinham Era para saquear Era para matar os homens Era para levar as mulheres E as crianças E os bens Era para pôr fogo na cidade Era para praticar Todo tipo de perversidade E Josafá Quando sabe que os inimigos Estão vindo ao seu encontro Num número Proporcionalmente Muito maior Do que O número do exército De Josafá Ele invoca o Senhor Eu não sei se Você compartilha Dessa mesma sensação De Josafá Talvez você diga assim Clarissa Eu estou assim Parece que está vindo um exército inimigo Contra mim Vêm povos de todas as partes E eu sei que eles estão tramando Contra mim Para me prejudicar Eu sei que eles estão vindo Ao meu encontro É o exército do inferno É o exército da terra também Movimentados por Pelo inimigo das nossas almas E às vezes até dentro Da nossa própria casa Pessoas usadas Pelo inimigo das nossas almas E eu estou assim O exército está vindo Ao meu encontro E a sensação É que eu vou perder tudo A sensação É que tudo vai dar errado A sensação É que Eu vou perder Eu vou perder A minha família Eu vou perder Os meus bens Eu vou perder O que eu conquistei Até hoje Esse é o sentimento Meu barquinho Parece que está sendo Açoitado pelas ondas A qualquer momento Vai cair E bater nas pedras E vai se quebrar A sensação é essa Parece que eu estou Em constante suspense Aleluia Aleluia Josafat estava assim Como você está Se você está Nessas condições Perturbado Extrema ansiedade Só que eu Quando os inimigos Estão se levantando Contra mim Algumas vezes Sabe o que eu faço? Eu vou para a minha cama Me enrolo no cobertor E vou chorar Sabe o que eu faço? Eu pego o telefone E vou ligar Para a minha melhor amiga Para contar o problema Sabe o que eu faço? Eu vou lá Para o portão Da minha casa Chamo a vizinha E vou tentar despairecer Conversando Fofocando Da vida dos outros Sabe o que eu faço? Eu tomo um remédio Para dormir Para apagar Eita que rebeldia, né? Tomar dois remédios Logo de raiva Aquele remédio Que pé e bufte Quem nunca, né? Quem nunca? Eita Deus Mas o Senhor Está dizendo assim Invoca-me Invoca-me É tão simples A palavra de Deus Ela é simples O homem que complica A palavra de Deus Ela é leve O homem que põe peso nela Aleluia Aleluia Josafá correu E ele disse Bora Fazer um negócio aqui Eu vou logo Fazer um genjum E eu sozinho Não vou não Bora todo mundo Aqui Todo mundo Bora genjuar A igreja Bora genjuar Para se fortalecer Espiritualmente Bora usar as armas Espirituais certas Bora botar o povo Para orar Vamos orar Vamos reunir Nossa família Para clamar Ao Senhor Por essa causa Aleluia Josafá Dá uma ordem Bora todo mundo Para o templo Para clamar Ao Senhor Bora clamar Ao Senhor Vamos clamar Ao Senhor É ele que manda Invoca-me No dia da angústia Aí se levanta Um profeta Aleluia Melhor Se levanta um levita Ele não era nem profeta Mas ele começa A profetizar E ele começa A dizer assim Olha Não tenham medo Meu irmão Tem um negócio Impressionante Que acontece Quando a gente Busca o Senhor Sabe o que o Senhor faz? Ele aniquila O nosso medo Deus é Deus Para exterminar Este medo Que paira Sobre você Nessa manhã Aleluia Deus é Deus Que repreende Este medo Que paira Sobre a tua vida Que te assombra Que te paralisa Que te ingessa Que dói Deus é Deus Hoje com um sopro Com um sopro Um sopro Um sopro Ele manda Embora o medo Você já experimentou Você já experimentou Buscar o Senhor Você já experimentou Fazer um jejum E procurar o medo E dizer Cadê ele? Cadê? Cadê? Eu não estava chorando Agora que eu estou sorrindo Aleluia 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 A Jaziel Levanta e diz Não tenham medo Nessa peleja Vocês nem terão Que pelejar Fica quieto Não tem mais Essa peleja Não é vossa Você sabe o que é isso É que Deus Ele quer tranquilidade E eu preciso entender Que Algumas vezes Eu desagrado A Deus Quando eu fico Murmurando Quando eu fico Chorando Sem necessidade Eu preciso Aprender Cada dia mais Isso mostra Amadurecimento Espiritual Você precisa Aprender A jogar no colo De Jesus Jesus Ó Resolvei pra mim Que eu não sei resolver Esse negócio Não Você está entendendo Que Deus está falando Com você Você é assim Ó Jesus Eu já fiz de tudo Deus O que vai adiantar Eu perder o sono O que vai adiantar Eu ficar aqui Nesse chororô O que vai adiantar Essa agonia Esse nervosismo Tá aqui Jesus Toma Agora eu só consigo Fazer isso Não é com a palavra Não é do dia pra noite Eu preciso aprender A lançar sobre ele Toda a minha ansiedade Aprender Que nesse processo Deus Ele quer Tranquilidade Deus está dizendo Filha amada Filho meu É assim que eu te quero Tranquilo Nesse negócio A gente vê aqui Na história de Josafá Os exércitos Lutando contra eles Imagine O desmantelo Que foi Imagine Os inimigos Lutando Contra eles Como foi Como foi isso Clarissa E eu sei Eu só sei que eles se confundiram lá Os amonitas brigaram com os edomitas Os edomitas brigaram com os moabitas Era Confusão Deus colocou um espírito de confusão lá no meio deles E eu já quero profetizar aqui sobre a sua vida Se você crer recebe Aleluia Deus vai colocar um espírito de confusão aí no meio dos teus inimigos Eles não vão compreender o que está acontecendo E eu também já estou recebendo aqui essa palavra Eles não vão entender o que está acontecendo Eles vão brigar entre si Vai dar errado pra eles Vai ter confusão lá no arraial do inimigo Porque essa peleja não é sua Ela é de Deus Você nem deveria estar se preocupando com o que os inimigos estão falando Com o que eles estão pensando Com o que eles irão fazer ou deixarão de fazer Joga no colo de Jesus Joga nas mãos dele Clarissa Como que Jesus vai fazer isso? Eu não sei Eu só sei que ele é poderoso Pra fazer infinitamente mais Do que tudo aquilo que nós pedimos Do que nós pensamos Do que nós esperamos Através do poder Dele Que opera em nós Oh, aleluia Tudo isso porque Josafá invocou Clamou Suplicou Recorreu ao Senhor No dia da angústia Nós já vamos orar Deixa eu terminar essa palavra aqui Deus está dizendo Está abradando Chega a mim Invoca-me Achega-te a mim Invoca-me no dia da angústia E agora ele promete Ele diz assim Olha, eu te livrarei Você crê que Deus é livramento Sobre a tua vida Hoje Você crê que o Senhor Está te livrando Do laço do passarinheiro Você crê que o Senhor Está te livrando Das armadilhas Que você cairia Se você estivesse sozinho Você crê que o Senhor Está dando ordem Aos seus anjos Ao teu respeito Ao respeito dos teus filhos Ao respeito do teu marido Ao respeito da tua casa Ao meu respeito também Aleluia O salmista Ele diz assim Eu busquei ao Senhor E ele me respondeu Segura essa palavra Livrou-me De todos os meus temores Meu irmão Minha irmã Isso é lindo demais Você sabe que Quando a gente fala de livramento A gente pensa logo Numa bala perdida Num assalto Num acidente de trânsito Que o Senhor livra Aleluia Mas eu vejo o Senhor Livrando Muito mais Eu vejo o Senhor Livrando A mim E a você Do espírito de medo Aleluia Recebe essa palavra Em nome de Jesus Aleluia A Bíblia nos diz Que Deus não nos deu Espírito de medo Mas algumas vezes A gente faz assim Se agarra com o espírito de medo E diz Fica aqui Porque você é necessário Nesse momento tão escuro Que eu estou vivendo Ah Eu fico alimentando Os meus medos Ai Jesus Ele nos livra Dos nossos temores Ele livra Da bala perdida Ele livra Do assalto Ele livra Do acidente de trânsito Ele livra Do acidente de avião Ele livra Da traição Ele livra De toda sorte De maldade E ele livra também Dos nossos Temores Em nome de Jesus Eu quero profetizar Nesta manhã Para você Que você vai olhar Para cima Você vai olhar Para Jesus E quando você olhar Para você mesmo Você vai dizer Cadê aquele medo Onde está aquele medo Onde está aquela angústia Eu não sei mais Se dissipou As trevas Se tornaram Em luz Aleluia Livrou-me De todos Os meus temores Recebe essa palavra Ele te livra Ele te livra Ai o salmista Diz lá no salmo 34 E o verso De número 6 Clamou esse pobre Ele olha para ele E diz Eu sou um pobre Eu não tenho nada Eu não sou ninguém Que sou eu Diante do Senhor Mas eu clamei E o Senhor Ó Ouviu Como é maravilhosa A sensação De sermos ouvidos Por Deus Aleluia As vezes a gente Precisa de um ouvido De um amigo E não tem Precisa de um ouvido De uma pessoa Para nos confortar E a gente não tem Uma pessoa Para nos ouvir Temos dificuldade De ouvir os outros Também Viu Vamos ouvir mais Vamos ouvir mais Deixa eu dizer Deixa eu abrir um parênteses Aqui nessa palavra Irmão Irmã Escute mais Ei marido Escute mais Sua esposa Eu sei que as vezes Ela é repetitiva Mas tem um pouco mais De paciência Ela precisa Do seu Ouvido Amém Escute Ela Você não sabe O remédio Que você dá A ela Ouvindo O que ela tem Para dizer A você Ainda que você Não precise dizer nada E nem tenha nada Para dizer Mas escute Da mesma forma Ei mulher Escute seu marido Escute Geralmente os homens Não falam muito Por isso meu apelo Maior é para os homens Mas ei você Que está me ouvindo Escute mais as pessoas Os seres humanos Estão se tornando Cada dia mais insensíveis Sinais dos fins dos tempos O amor se esfriando E aí a gente Fica bloqueada A gente não quer muito escutar A gente só quer ser ouvido Não é assim? Aleluia Mas eu te garanto uma coisa Se você não encontrar Ouvidos de ninguém Aqui na terra Você tem um que te ouve E que você mesmo Sendo nada Sendo ninguém Não tendo poder Nem autoridade Terrena Você tem um que te ouve O Todo Poderoso te ouve E olha o que o salmista diz Que ele me livrou De todas as minhas Angústias Olha o livramento de novo Agora o salmo 124 E o verso de número 7 A nossa alma Escapou Como um pássaro Do laço do passarinheiro O laço se quebrou E nós escapamos Alguma coisa não deu certo Deus está movimentando Dá sua fome E vai dar tudo certo Não é assim? Não é assim? O passarinheiro fica lá Para pegar o passarinho Ele não pega qualquer passarinho Ele pega os específicos Os que tem valor Ele não pega pardal Ele não pega qualquer um Ele pega os passarinhos Que tem valor O diabo sabe o teu valor E ele está lá Prepara a Arapuca Para você Aí Deus Vai lá e movimenta O negocinho Que quando o passarinheiro Puxa Você toma um susto Sai voando E escapa Você vai escapar Deus Está Aleluia Fazendo com que A Arapuca Se quebre Dê um glória a Deus Aí O laço do passarinheiro Quebrou E você escapou A tua família Vai escapar O teu casamento Vai escapar Tome posse Dessa palavra E diga amém Amém Significa assim seja Você decreta Esta palavra Aqui na terra O teu casamento Vai escapar Você vai escapar A tua família Vai escapar O diabo Vai ficar Aperreado O teu socorro Está no nome Do Senhor Que fez o céu E a terra É promessa De livramento É promessa De livramento Aleluia 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 Ele diz agora Tu me glorificarás Deixa eu relembrar Aqui o versículo Para você Para nós orarmos Ele diz Invoca-me no dia da angústia É você dizer Senhor me socorre É você buscar É você buscar a Deus É você jejuar Ao Senhor É você Buscar desenvolver Hábitos espirituais Invoca-me no dia da angústia Não é só dizer Senhor me ajuda Não Invocar É recorrer a Ele É se aproximar dEle Aí Ele diz Invoca-me no dia da angústia Aí Ele promete Eu te livrarei Você acha que Deus Vai mentir para você A palavra de Deus Diz Que Ele não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Ah imagine agora Deus feito eu Feito você Ah eu prometi Que ia livrar Mas eu não vou livrar mais não Porque não merece Não Deus está dizendo Eu livro E Deus é homem Deus não é homem Para que minta Deus Ele cumpre com a sua palavra E se Ele diz que vai livrar Ele livre Ponto final E agora Ele promete E tu me glorificarás Ele dá a ordem Me glorifique E você vai ver Não é da boca para fora É glorificar ao Senhor Aleluia Deus é digno de receber a glória A honra e o louvor É você atribuir tudo a Ele Dizer Senhor Foi tu que fizeste Toda a honra Toda a glória é tua Tudo que eu tenho de bom Foi o Senhor quem me deu A minha família é tua Tudo que eu tenho é teu Aleluia 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 Oh aleluia Quando os dias difíceis vierem Vamos invocar o Senhor O Senhor está falando para você Ei você angustiado Ei você aflito Ei você perturbado Ei você que está vivendo aí Um suspense Constante Pode vir a mim Vinde a mim Os que estão cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Ei é Deus falando com você agora Deus está te convidando Meu filho vem cá Vinde a mim Cansado Sobrecarregado Ou seja Você está carregando algo Além das suas forças Escute a voz de Deus te chamando Deus marcou um encontro Para chamar você E dizer É perto que eu te quero É perto que eu te quero É perto É perto que eu te quero